Música Cui um brado sopão Ainda esse capital de amor em Portugal, ainda Coimbra é duas mães, com lágrimas e vez A história desta Inês tão linda Coimbra é duas canções, esta omega que não põe Os nossos corações anul Coimbra é duas doitores, para o teu cantores A fonte dos amores, tu Coimbra é uma lição de sonho e tradição O lente é uma canção, a lua é faculdade O livro é uma mulher, só passa aqui se ao ver E aprendes a dizer saudade Coimbra é uma lição de sonho e tradição O lente é uma lição de sonho e tradição O lente é uma canção, a luta oculta-lhe O livro é uma mulher, só passa aqui só ver E aprende a ser de ser saudade O livro é uma mulher, só passa aqui só ver E aprende a ser de ser saudade O livro é uma mulher, só passa aqui só ver